Luz de amiga traz chocolate Cabelo e vinho Cabelo e vinho Boa de vassoura Feliz, 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 felicidade Feliz, 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 felicidade Maria encantada Tinha canta, encanta Tais alegria Toca guitarra no violão Toca bateria, gaita, percussão Toca teclado, piano, arpa Toca, aplaude, compõe canção A bruxa é uma banda A bruxa é sucesso internacional A bruxa toca todos os instrumentos A bruxa é sucesso mundial Boa de vassoura Feliz, 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 felicidade Feliz, 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 felicidade Caldeão Caldeão Do peitiço Espanhando amor Sininho Sininho Encantado Te dou Uma flor Boa de vassoura Boa de vassoura Feliz, 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 felicidade Mutu, feliz, feliz, felicidade Feliz, 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 felicidade Feliz, 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 feliz Feliz, 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 Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh E eu, companheiro da vida inteira Te amo Eu canto, linda, corre sem moleque Ando na gama Buscando a bola Te ponho e coro Te dou meu abraço Uau, 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 uau Uau, 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 uau Sorria, criança Não saia do laço do meu coração Juntos pra sempre Juntos pra sempre Uau, 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 uau Uau, 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 uau Loro lá no céu, loro lá no céu Voando no céu, voando lá no céu É tão lindo o lorinho Voando no céu, voando lá no céu Loura lá no céu, loura lá no céu Loura lá no céu Loura lá no céu Loura lá no céu Loura Loura lá no céu Abre as asas Um cego De ponta cabeça Provença Anda e dança Faz caca em toda casa Caca gaiá Loura Brinca e pica Lourina Canta e canta Tentora Loura lá no céu Loura lá no céu Voando no céu Voando lá no céu É tão lindo O lourinho Voando no céu Voando lá no céu Loura lá no céu Loura lá no céu É tão lindo O lourinho Voando no céu Voando lá no céu Loura lá no céu Loura lá no céu Loura lá no céu Na Alemanha O gato é gato Gato, 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 gato E gato E gato E confusão É coisa de alemão Loura lá no céu Meal, 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 Um gato nobre. Pegou, 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 pegou É, vou torcer seu rabinho Vou torcer seu rabinho Vou torcer seu rabinho Pegou, 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 pegou É, vou torcer seu rabinho Vou torcer seu rabinho Vem, eu vou torcer o seu rabinho Vem, eu vou torcer o seu rabinho Ticket, Ticket 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 Um, dois, três Ticket 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 Jornul! Jornul! Oh,λά... Hey! Bila! Oh,ã... Sing! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto